No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar hoje aqui sobre a coletiva do Renato e também sobre um jogador, né, ex-grêmio que está sendo destaque nos Estados Unidos e vai jogar contra o Messi. Vamos lá, antes de começar o vídeo, gurizada, a aposta ganha, tá? Vai lá, corre lá, que tu te cadastrando, tu já ganha cinco pila na aposta ganha pra tu brincar lá, fazer a tua fezinha da hora. Amanhã, então, tem Inter, Miami e New York Red Bulls, tu pode apostar no Messi e ganhar dinheiro, isso aí. E domingo temos Grêmio novamente, então vai lá, faz tua fezinha na aposta ganha, link está aí no comentário fixado e também está aqui, ó, no QR Code. Peço muito a ajuda de vocês, gurizada, pra vocês se cadastrarem lá pra fortalecer, beleza? É confiável e tu consegue aí te cadastrar gratuitamente, beleza? Tamo junto? Vamos lá, vamos falar então sobre essas repercussões do dia de hoje, né? Sobre, primeiramente, a coletiva de Renato Portaluppi, onde Renato falou o seguinte, né, Renato aí conversou aí com a imprensa, com os torcedores, querendo ou não, e foi questionado sobre Bruno Henrique, que estavam circulando que Bruno Henrique poderia ser aí um jogador para 2024, com um salário de um milhão e meio. O Renato, então, falou o seguinte, não sei de onde tiraram isso, né? Não sei de onde tiram tanta notícia, gosto do Bruno Henrique, é um grande jogador, uma grande pessoa, a janela está fechada, tem um grupo, estamos no meio do tiroteio, não vou ficar perdendo tempo de falar em jogador que não sei se vou estar aqui, não sei se o clube tem interesse. É uma conversa que eu tenho com o presidente, falo de uma coisa para o ano que vem, é perda de tempo, ele falou exatamente isso. Renato foi curto e grosso para falar sobre a possibilidade de Bruno Henrique. Não se tem nada agora no momento, Renato já desconversou, se vai acontecer ou não é outra história. Para a próxima temporada a gente sabe que o Grêmio vai trazer um grande jogador para o lugar de Soares, não ao nível de Soares, porque é impossível ter um jogador a nível de Soares disponível no mercado, mas o Grêmio vai sim buscar um grande nome para o próximo ano. E com isso também vamos falar sobre Elias Manuel, exatamente, Elias Manuel vai jogar contra o Messi lá na MLS dos Estados Unidos. Então, o jovem jogador Elias Manuel vai ter chance contra o Messi neste dia 26, neste sábado, quando o Inter-Miami vai estar disputando contra o New York Red Bulls. Vai ser válido aí pela MLS, pela Liga lá dos Estados Unidos, onde é a competição que o Messi ainda não atuou. Por outro lado, o Elias Manuel já esteve aí presente em diversos jogos. Ele é um dos destaques, inclusive, da equipe de Nova York, do New York Red Bulls. Em 25 partidas, marcou 3 gols e 1 assistência, porém, também participa bastante. Está sendo um grande jogador, uma grande presença no ataque do time do New York Red Bulls. Obviamente, o time não está tão bem assim, por conta disso que o Elias não tem tantos gols. Vocês vão ver, pô, 25 partidas, 3 gols. É porque o time realmente não está tão bem. Mas dentro do time, ele é um dos destaques, tá? Ele vem fazendo boas partidas, bons números. Então, por esse motivo, ele é um dos destaques. E é uma esperança do time contra o Inter Miami, que vai jogar amanhã, né? Contra o time do Messi. Então, New York Red Bulls de Elias contra Inter Miami de Lionel Messi. O Elias está bastante peronçoso aí para jogar contra o Messi. Elias Manuel, ex-grêmio. Que muitos criticam, né? Aí o Elias, mas também muitos falam que, pô, poderia estar no Grêmio hoje. Poderia ter ficado mais. Poderia ter ajudado. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Se o Elias poderia estar ajudando o Grêmio. Se é um jogador para esse elenco ou não. Bah, né? O Elias, olha, já deu o que tinha que dar. O negócio dele é os Estados Unidos mesmo. Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Eu dei um sumiço, eu sei. Eu dei um sumiço. Mas é por um bom motivo. E em breve vocês saberão. Tamo junto. Valeu. Abraço. Fui.